Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas Sobe o som Na hora boa, na hora do almoço, hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação Notícia atualizada tem aqui Tem entretenimento também Porque é o Balanço Geral Balanço Geral, com o Nicomédia Comigo, firme e forte Eu aqui e você aí Pra inaugurar a semana Não me abandone, vem comigo Segunda-feira, dia 23 de janeiro De 2023 Já está no AUBG com imagens ao vivo Da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando aí A região ali É um complexo de bairros, né? Porque começa ali na Na borda do Rio, na margem Com o bairro São Paulo Ali é o Copivale, não é Lamonier? Não é não, é o Campo da Liga, né? É o Campo da Liga que aparece ali na imagem Lá na ponta, lá, ó Tem um pedaço do Vila Bretas Não é Lamonier, é o Campo da Liga aqui embaixo Aqui, ó Onde tem aquela motopista, lá Baixa São Paulo, rapaz É, e o Rio tá tranquilo, né? É Vendo daqui dá a impressão que o Valadar Só tem campo de futebol, né? Aí você de longe vai achar assim Nossa Deus, tem muito Tem, não Tem pouco campo Tem pouco campo de futebol A gente queria que tivesse Era muito mais Era muito mais Bairro São Paulo, Vila Bretas É a Avenida JK, Lamonier? Cortando na alta lá? É a JK, não é? É a JK, tá aí, ó Obrigado São Paulo, Vila Bretas, Santa Terezinha Toda a região Tem também imagens da Câmara da TV Leste Instalada no prédio aqui da emissora Que sempre mostra a região aqui Da Vila Bretas Numa outra perspectiva, né? É, e a nuvem tá mostrando Tá chovendo lá? Tem um tempão que eu cheguei aqui na TV hoje Tá chovendo não Mas 32 graus de temperatura É, umidade relativa do ar Varia entre 57 e 92% Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, olha só Tá chovendo lá